Qual o preço? Quarenta, velho. Quarenta. Vem cá, vai ver, tô roxo, tô roxo, tô roxo, tô roxo. Cerrado? É, cerrado. Ó, Gico. Que que é a gajiga? Ó, Gico de calutinho. Agora, vamos lá, tá aqui, não? Agora, eu deixei de ter limpo. Gasta de um dourado, ou você sabe? Gasta de um dourado, ou você sabe? Telefono pra contato? Não tem não, ok? Isso aí, tá bom. Isso, vamos lá, montada aí. O preço que vai montar? O preço? O mesmo preço. 75, vai fazer 70. Isso. O telefono. O telefono é 9645, 7054. Fala com? Célio Rabelho. Célio Rabelho. Célio Rabelho. Quanto? Quanto? Três. 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 Se nós amarramos em chão de... Não, pega uma casca. Só para tirar nada. Tirar não, cheiro. Vai para que chega. Quem quer, quem quer, chega. Pode não. Mais três reais. Amarramos em chão de 21. Pode dar aí. Lá do chão. Tem gostado. E remédio do chão. Pode falar, vem É 88, 28, 27, 25 Falar com Falar com Pode dizer o preço Pode dizer o preço de novo O senhor cai, tá? 10 reais Dois é cinquenta Dois em roçadeira Tá só Tá só Eu digo não, esse é o leão Tem que entrar com a boca Cacassola, ingraça Tá quanto? Tá com a boca Agora soube Olha, isso aqui é pra malar, tem cava que tem, não sabe, tem cava que como uma galinha de noite e de manhã rota um urubu, olha, aquela catinha de bosta miserável, que vem do intestino pra fora, ainda tem moleque de beijo que eu vou beijar na boca dele, que ele é meu amor, eu nunca vi amor de bosta, tá entendendo, olha pra aqui como é que eu a preparo, botei rama branca, aqui eu demoro porque tem que sair feita, aqui eu não preciso só hoje, eu vou passar depois aqui se Deus quiser, é que eu tô no Recife que vim visitar meus familiares agora fim de ano, olha, o homem disse é pra toda dor, eu digo não, tem dor mais dor que não tira, a dor da morte, que é a dor da saudade e a dor de corno, que é a dor sentimental, quem já viu falar na canela de velho? é, em custódia, como eu falo aí, canela de velho, velho tá uma carreira da peste é, só quero aumentar a velha da lobrina, que é a gente, e deixar pra desatente, não reforçaram agora, o preço que são, esse é 20, esse é 20, esse é 10, esse é 15, esse é 50, esse acidente, tem telefone de negócio, tem telefone de negócio, é, moro de fogo de sabona, vai extortar o palco, levou o cartãozinho, cheio de casa de maria, não comprei o carro, nenhuma geladeira, mas... eu tô fazendo isso aí, pensando que é macarrão, olha, outra planta pra coluna, quem conhece que é quixada? quixameira, olha... menino de chapuleta de macaco, agora vamos embora, tá vendo essas plantas, vou jogar tudo aqui dentro, bota pra lá, que eu vou repostar, lá vai, pra terminar, olha como é que eu consegui isso, lá vai e lá olha, olha... primeiro... o abano, o nome de Rafa Caçola, e Grossa Pau, chapuleta de macaco, olha, capoaba, olha, quer matar uma caixa na vaga... com as pessoas, eu tenho, tenho que ir com as im skw coulda não está láscado, é aqui quer, eu não meรuell consegui, eu lasco, olha, pra que agora, você vai embora! agora vem com as motos, bola... E aí E aí E aí E aí A quanto o valor Ah, será duzentos e cinquenta pelo outro Que é o qual, diga aí Não, deixa eu dar um barulho Não, tem o preço que vendei, vem cá E aí E aí Qual o valor É duzentos pelo outro A gente vai beber Qual o valor O valor Um pouco é duzentos Vai colocar um pouquinho A gente vai colocar um pouquinho a treinta e setenta Qual o valor Seiscentos e cinquenta Seiscentos e cinquenta E aí A quanta? R$180,00 Qual o valor? Estou por R$500,00 esses dois aqui R$500,00 R$480,00 esses dois R$490,00 É tudo bateria R$480,00 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 Olha quanto o valor? R$480,00 Olha quanto o valor? Enfrentando em negocio R$480,00 E a quanto o valor? Quanto o valor? Quanto o valor? R$480,00 R$250,00 Entendeu? Tem que ficar com uma bobo Eu estou rindo Não sei não Se tiver segue não, leva Você não está mandando R$480,00 Quanto? R$1.500, viu? R$1.500 Quanto valor? R$750, senhor Sai falando o preço, né? R$350,00 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 R$300,00 R$300,00 A conta? R$400,00 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 R$500,00 A quanta? R$300,00 R$500,00 R$600,00 R$400,00 R$300,00 O carro grita que muda a raça né Julio? O carro grita que muda a raça né Julio? O carro grita que muda a raça né Julio? O carro grita que muda a raça né Julio? O carro grita que muda a raça né Julio? O carro grita que muda a raça né Julio? O carro grita que muda a raça né Julio? O carro grita que muda a raça né Julio? é quanto? 25. 25 e 30 qual é o preço? o metro? o metro é 350 eu o cavalo é 1200 1200 eu não vou testar não está quanto? essa burrinha estava pedindo 1600 mas eu não vou todos tá bom parece três cavalinhos o Leirão, o Leirão, o Leirão está com o carro de espírito do carro isso aí, irmão está quanto o valor? oito está quanto o valor? de 500 400 a chega e o o leirão é mesmo pois é pessoal essa foi mais uma feira de gado aqui do Caveira terra da maior feira de gado da região e quero agradecer a vocês meus seguidores e os que ainda estão para seguir quero agradecer também os outros que começaram a me seguir agora e tamo junto beleza?